E ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah Faz tu, e ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah Vou te matar e hoje eu tô competente, rima muito boa que vai abrir sua mente Hoje eu vou fazer parte da gente, é Linkin Park pra que esse, o Chester já tá na minha frente Ele tinha morrido, pelo visto voltou, rima boa que o Apollo chegou aqui e mandou Só que é, rima pique um asteroide, seu assunto é rock mano, cê é pique paquial, é o Pink Floyd E hoje, cê vai ser derrubado, vai ver que em questão de rima eu tô muito mais preparado Até porque eu represento aqui o Paraíba, e vou bater no Vick versão Carapico Iba É isso, vai ser poucas ideias, cê vai ver que a rima também pode animar a plateia Mano, rimando comigo, mano, cê tá fudido, por isso que eu ganho até fazendo onomatopeia Ó louco, ó louco! Tá todo mundo morrendo? Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Quer falar de rock? Cê tá ligado? Eu vou a mil Hoje cê vai ser lixado igual Carlinhos Brown no Rock in Rio Aê, cê tá ligado? Aqui no Brasil GRM chega agora, é só tiro de fuzil Cê fala de incerto, eu mando na pista No Natal é só propaganda de incerto, não é pro Jesus, é pelos capitalistas Aê, cê tá ligado? Eu não gosto de fascista GRM chega, mano, agora que nós insista GRM chega agora, moleque, então pode crer Não importa o aniversário de Jesus, é enquanto eles vão vender Cê tá ligado, mano, esse aqui é o RAP GRM chega agora, vai matar você Fica de cara, fica o Iba, cê tá ligado, cê tá sem sorte E você é quem? O Thiago da Zona Norte? Aê, cê tá ligado, nós tá firme e forte GRM, uns conta com a fé, outros conta com a sorte Ai, 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 ai Parando para cima, sua bola GRM Terminou, começa Geral que a mão pra cima, DJ, não solta o som ainda, DJ, não solta Cês tão de brincadeira comigo, né? Tá fazendo, faz lá, aí cês não levanta, o DJ solta, cês fala lá, não vou fazer não Já tá com a música, eu tô nem aí Geral que a mão pra cima, geral Aê, geral que a mão pra cima aí Geral, vai ficar rica esse ano que ele levanta a mão Vai ficar rica esse ano Todo mundo que levanta a mão vai ficar rico, o REC solta a chara, vai ficar atisando Pode soltar DJ! Só sim pra levantar a mão, né? Os pobretão Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Demorou, poesia, nós esbanja Cê fala de incesto Eu lembro até da granja Granja rima dos MC, eu te esbanco Pique crioulo, uns canta de galo O resto é frango Aê, cê tá ligado que eu te desbanco GRM chega é titular Cê só fica num banco de reserva Cê tá entendendo não ter reserva GRM chega agora A burrice cê preserva Conhecimento aqui nós reserva E tem Cê tá ligado moleque Se liga que eu vou além GRM chega mano Sempre se dá bem Alertando os moleque Pra eles não fazerem ninguém de refém No Itaú ou no Fradesco Ou no banco do Brasil Cê tá ligado truta Eu não deixo pra depois Até porque Chester é frango Pode vir com a sua M16 Que eu vou com a Chester 22 Vem, vem, vem Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Pode ir pra Aí Ó Aí 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 Ele falou de granja Só que cê errou na frase Minha granja é com marico Categoria tis Banco na base Aê Isso aqui é rima É construção Pra mim meu mano Agora você é um vacilão Itaú crefisa Igual semana passada O seu arrombado Acho que por um banco Cê tá querendo ser contratado Só pode Toda semana Fala as mesmas fitas E essas rimas aqui Cê fala Aqui me irrita Cê não entendeu mano Logo eu já venço Falou crioulo Convoca o Buda Que o clima vai ficar tenso E cê vai morrer Porque sua mente é lenta GM fala demais Assim o chiclete azeta E cê tem que entender Mano eu vou matar Cê tem que entender Que falar demais Não é rimar Pois isso aqui é ritmo e poesia Pra matar MC Que quando abre a boca Pra mim fala porcaria Terceiro 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 Taca ele em pau Taca ele em pau Oh my God Apolo começa família Terceiro Raul do sanguinário Certo Geral com a mão pra cima Geral com a mão pra cima Aê O que vai acontecer Quem não levanta a mão pra cima Vai cagar a noite dona É zoeira É zoeira Só levanta a mão mesmo Vai Pode ir pra Quando cê vem rimar A inteligência cê não usa Falou de rock em Rio Fecha com a coroa portuguesa Cê é do Lollapalooza Aí não dá Amigão Não testa minha fé Porque pra rimar comigo Cê não se mantém de pé Não fecho com português Meu aliado Eu não catequizo índio Pra eles não serem escravizados Cê tá entendendo moleque Eu deixo o legado Já era Não é dois de novembro Mas pra você é dia dos finados Só que é não é dia dos finados É do aniversário Só que eu vou te explicar Porque isso tem a ver E você é um hilário É porque é aniversário Não mande os caras para as celas Mesmo não botando de aniversário O Apolo encara velas Cê tá entendendo Cê é louco Fala de aniversário O madame que faz aniversário Pra cachorro E nega o trocado Pra criança na porta do shopping Cê tá entendendo E manda chamar o choque Que quando vai pegar no mic Ele estreme Fica em choque Só que cê não entendeu Que eu já vou te bater Lembra se tô o Jay-Z Eu explico pra você Até porque cê Vai chamar o Hamilton Porque no caso Você é Patricinha É niggas em pares Hilton Cê tá entendendo O mando de prima Pode chamar o Hamilton Que hoje o comandante Cai lá de cima Aê Cê tá entendendo Esse é o dilema Nós taia contra o Datena Rezende contra o sistema Ah, que sistema? Pra ganhar Cê nunca monta uma estratégia Ele é o comandante Alighieri Porque rima não adivina a comédia E aê Não adianta nada Cê perde porque é ruim Mas não rimando comigo Você tá fudido Agora eu já causo o seu pique Não sou comédia Eu chego nos paradigmas Pink Chaplin Ô Mr. Pink Ganhou até fazendo mímica Aê Cê tá entendendo Truda Essa parada Comédia Fica entendendo o Gentile Com a tragédia Ele faz graça Palmas Pra essa bacalha Nossa, a plateia Tá cara de brava Moleque Tô olhando agora Tá todo mundo assim Ó da hora Quando a ideologia Tá leve Tá todo mundo assim Caramba Os caras É sério Quando a regastação Todo mundo fica assim Deixa quieto Barulho para as rimas Do Apolo Grm Apolo Grm Tá bom, 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 bom Mãos para Apolo Vamos para o GRM Vamos para o GRM Família Vamos para o GRM Família Vamos para o GRM Vamos para o GRM Vamos para o GRM